Você já ouviu falar no metaverso? O metaverso é como se fosse um universo online em 3D, que faz uma combinação entre diversos ambientes virtuais. Podemos imaginar o metaverso como uma interação futura da internet, onde vários usuários vão estar totalmente conectados com os outros, tudo isso de maneira virtual, como diz um certo filme. Fora se alimentar e ir ao banheiro, as pessoas irão querer fazer tudo no metaverso. O metaverso ainda não existe totalmente, porém algumas plataformas conseguem nos dar algo semelhante, como os videogames e jogos onlines, que oferecem uma experiência bem mais próxima do conceito de metaverso. Os desenvolvedores expandiram os limites desses jogos por meio de eventos online e com a criação de complexas economias virtuais, tudo isso para dar um pontapé inicial nesse novo mundo futurista. Há quem diga que as não muito conhecidas criptomoedas serão muito utilizadas para realizar transações dentro desse novo mundo virtual. Mas como surgiu essa ideia? A princípio, o conceito de metaverso foi desenvolvido no romance de ficção científica Snow Crash, de Neil Stifterson. Porém, apesar de ser um conceito científico, agora pode ser uma possível realidade para o futuro. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, tem muitos planos para aprimorar o metaverso. Ele fez um investimento inicial de 50 milhões de dólares e pretende desenvolver no futuro um mundo totalmente virtual e imersivo, permitindo que o usuário tenha um tempo online bem mais significativo. Será conduzido por uma realidade aumentada e cada usuário passará a controlar um personagem ou avatar. Hoje, já é possível fazer reuniões com várias pessoas no escritório virtual, utilizando um óculos VR. Também combinará economias, identidade digital, governança descentralizada e outras funcionalidades. Você poderá até trabalhar dentro do metaverso. Atualmente, ainda não se tem o metaverso totalmente consolidado. Temos muitas plataformas e projetos com conceitos semelhantes ao de um metaverso. Como, por exemplo, Second Live, que é um ambiente virtual 3D, onde os usuários controlam avatares para socialização, aprendizagem e negócios. O metaverso ainda é um conceito futurista, porém não está muito distante de acontecer, pois, com o crescimento exponencial das novas tecnologias, talvez seja um ambiente muito benéfico e pode estar bem mais perto do que você pode imaginar. Mas lembre, a realidade é a única coisa real que temos. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Abraços e até o próximo vídeo.